Olha aí os violão! Gente! É o seguinte... Professor! A quarta corda do meu violão só vive quebrando. Quando é um de aço, geralmente você quebra a primeira ou a terceira. Mas o naio tem jeito de amar. Aí eu faço o quê, professor? Eu gasto muito com dinheiro. A corda vai ser 3 reais. Aí eu tenho uma dica pra você. Você está começando. Então como você está começando, você não vai fazer muitos baixos. Você não vai utilizar muito para contrabaixo, para fazer as suas tocadas. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma terceira corda de nylon e colocar no lugar da corda afinando em ré. Lá naquele aplicativo que eu já falei nos outros vídeos. Você baixa um aplicativo aí. Ou então você vai... Ou então você vai decorar o som. Mi... Si... Si... Sol... É... La... Mi... Você vai fazer esses sonhos. Ou você decora isso aí. Ou você vai afinando. Já voltou aqui. Aí então... Você viu que foi para o afim dele. Mas... O aplicativo ele tem uma vantagem. Porque se você for afinar aqui. Você pode afinar num tom diferenciado do padrão. Que é o diapasão. O que é o diapasão? Por causa de um ferrinho. Tem... Até... Simbro na Yamaha. São dois. Três diapasões. Né? Então... É... Representando a trilha. Você pega o diapasão. Que tem na... Afinador de violão aí. Do seu celular. No aplicativo. Todo mundo tem acesso. Então... Você pega o seu afinador. E vai... Mostra fazendo aqui. Vem lá em mim. E só realmente. Todas as coisas. Mas você afina igual. Tá ok? Então aí... A ideia seria essa. Você pega a quarta corda. E coloca no lugar da terceira. Que vai dar certo. Para você tocar isso. E começar a treinar. No seu violão. Porque realmente. Quando está começando. Quebra muito. Quebra muito. Tem que saber como está aqui. Tá bom? Então isso aí é super normal. Tá? Tem essa técnica. Quebra muito. De corda e afinação. Você pega muitas cordas. E vai aqui não. Então essa videoaula. Ia ser para. Responder as perguntas lá. No... Carmos. Carmos da Silva. Não traga. Então ó. Eles vão aí. Para vocês todos. Do meu canal. Tá? Então o outro caso. Respondendo a pergunta. Quando quer dar com minhas cordas. Você pega a terceira. Chega na escola de música. E qualquer escola de música. Ou quem tem violão em casa. Sempre ele vai ter terceira corda lá Ou ele joga a corda ou ele vai ter guardada Porque a terceira corda quebra-se Muito raro Você quebra a terceira corda Então todo mundo tem guardada Eu devo ter umas 200 cordas a terceira corda Vai ser pelo mínimo Então É assim, procura Que você vai achar Você não tem que comprar não, a terceira corda tem em todo lugar Tá bom? Então é isso aí, agora pra você Você vai afinar pelo aplicativo Ou então você Decora esse tom Com a S você já pegou Aí ela vai vir aqui Aqui então Estão vendo aí onde é que eu estou colocando? Ó Voltou um pouquinho Essa terceira eu botei agora Uma dica Nunca troque suas cordas No mesmo dia de show Tá certo, viu? Ó Agora Essa segunda Você vai afinar Voltando Aqui pra quarta casa Por quê? Porque essa aqui Você vai afinar assim Se não sustente Como se não sustente Você vai ter que voltar meio tom Pra dar um padrão Ok? Ó E profechou Mas mim também não sustente Profechou Por que que não é lá igual x Pra afinar ela? Aí eu vou te explicar Então aí Ó Veja bem O que acontece É que mi E si Veja bem Ah O sistema de si Você já reparou Pra fazer O si com sétima O dó com sétima O si sempre é uma sexta aumentada Então é a séptima Por isso que tem que botar o em maiúsimo Sétima maior Então você tem que entender Essa regrinha Eu não começo em mi E mi não tá aqui solto O de baixo Tem que ser igualzinho O de cima Pra bater o dó Corretamente Tá certo? Então Só o si que eu vou voltar Por que que só o si eu vou? Pra fechar o si Porque o si Depois do si Já começa uma nova escala Que o si é sete Que o sete dois Não tem meio Depois do si Já vai crescer o dó Que já vai começar Uma nova escala Quanto a O mi Tá no meio da escala Então o mi Ele vai pro fá Que faz o quarto grau O quarto grau Não é o final da escala Então ele tem que voltar Pra seguir a escala Dos outros Que são tudo na quinta Começaram a entender? Depois eu posso explicar Com vocês Não perder Mais detalhado Porque essa aula É muito grande Mas é só pra vocês Entenderem E como é que funciona Tá? Porque o O si Você tem que voltar E o mi Você vai ter Ok? Por que que não tem Fá e nem dó Na escala Isso só Realmente Não tem Fá e nem dó Por que? Porque o Fá e o dó Não pode ter o quê? Por exemplo O que é o Fá? É como se o si Mi sustenido Né? O que é o dó? É o si sustenido Então Não vai dar certo E os outros Os outros Vá Você tem Mi Ele não sustenido Mas ele pode ter bemol O Fá e pode ter bemol? Não O dó e pode ter bemol? Não Então é assim Pra haver Essa sequência Pra causar Os 5.584 acordes Que são os já catalogados Que existem Tem que ser por essa palavra Tem que ser por essa regra Ok? Então Tem que pegar Isso aqui Não pode haver Acordes Que não tenham Bemol Pra montar Acordes Então não pode ter nota Que tenha Que não tenha bemol Pra formar as escalas Espero Que vocês tenham entendido Se não 9.9 A linha do Maranhão 9.9.001993 E eu respondo aí Essa pergunta Pra vocês No período Tá bom? Muitos já entenderam O que eu estou falando Mas quem tiver A dúvida Aí você pergunta lá Agora veja É do jeito que eu falei Fá e dó Não tem bemol Porque o fá bemol É o mi O dó bemol É o si Então Não pode ter bemol É por isso É por isso que Nas cordas Pra fazer Não tem O fá e Nú Tá certo? Porque se não Não causa Os 5.384 Acordes Ele vai só Até 2 2.000 Aproximadamente 2.000 E não daria certo Pra fazer Esse tanto de música Que a gente toca Depois O cálculo É muito complicado Mas eu posso explicar Com cálculo Mas é outra aula O porquê Que não daria Mas tem que ser Desse jeito Pra dar certo Né? Graças a isso Que de uma vez É só o cara Que pagou Então É igual O tal de Pega a fama E paga Pra mim O cara mesmo É o que tá Com a mão na massa O que tem a ideia O cientista Criou Então Palmas para Doni Que é o Rony Batista Doni Tá? Que foi ele Que montou Essa Essa ordem Aqui O violão Só tinha 4 cordas Viu? E ele Era feito Com tripa De macaco Começou a buscar E ajudar Mas é assim Então aprende A técnica De Afinação Do Violão